Estou aqui há sete anos. Aqui entrou aquele assunto ano passado. Estou há dois anos. Estou aqui em 2012. Aquela hora das seis horas que abram as celas, vêm começar a cuidar das galinhas. Aprender aqui mesmo. De manhã chego, venho dar comida às galinhas. Encho água nos bebedores. Por semana, tenho uma vez de estreme. Às doze, recolho ovos. Por mês dou vacina. Logo, dar vitamina. No recolho dos ovos, tenho que registrar as galinhas. Registrar os ovos. Quando os ovos fizeram, cada. Aqui produzimos couve, salada, beterraba. Preparamos viveiros, depois semeamos. E cuidamos sobre adubo e o estrume que sai dali dos pintos e das poadeiras. Aprendemos a digitar, a gravar. Acordarem, conservem e muitas outras coisas. O que vai sair daqui e acha que vai continuar a fazer? Acredito que sim. 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 Acredito que sim. Vou implementar se as condições permitirem. Porque aqui, entendendo e considerando, temos a facilidade de fazer o curso. Então vai depender de lá fora.